Prazer é ti, aqui o meu peito é perro, parezinha para ti, ô lê lê. É isso, 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 é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é questão do homem. Eu também ando procurando quem tomi conta de ti, aqui o meu peito é perro, parecilho a perro, pare de ô lê lê. Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê lê Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê lê Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê Eu também ando procurando quem tome conta de mim, ó lê Quando eu entro neste samba, não venha a merda. Quando eu entro neste samba, não venha a merda. Quando eu entro neste samba, não venha a merda. Quando eu entro neste samba, não venha a merda.